Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre o embate entre o senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro e o ministro Flávio Dino na Comissão de Segurança do Senado. Deixe o seu gostei, confira sua inscrição e vamos ao nosso conteúdo de hoje. Audiência pública no Senado, o senador Flávio Bolsonaro com a palavra. Ele faz questionamentos ao ministro Flávio Dino da Justiça sobre determinação do ministro do STF, Edson Fachin, que impede policiais de adentrarem em comunidades supostamente controladas pelo tráfico no Rio de Janeiro. E diz que depois da medida aumentaram o número de barricadas e de policiais assassinados nestas áreas. As intenções dos autores da ação, não importa o que diz o papel, via o ministro relator Edson Fachin, quais são as suas intenções, eu quero fazer aqui um apanhado e não me leve a mal, é uma forma até de desabafar o que é que a população tem sofrido, especialmente as mais pobres, em favelas do Rio de Janeiro, com o domínio do tráfico cada vez maior, por causa da praticamente impossibilidade dos policiais trabalharem no Rio de Janeiro. Esse é um mapa, ministro, feito por uma ONG chamada Fogo Cruzado. O Rio tem um aplicativo chamado Fogo Cruzado, para que as pessoas saibam onde está tendo fogo, tiroteio em tempo real. O que está de azul é o que em tese é dominado por milícias, o que está em vermelho é dominado por traficantes do Comando Vermelho e as outras cores traficantes de outras facções. O próximo, por favor. Ali, em vermelho, é o Complexo da Maré, uma área dominada por traficantes do Comando Vermelho. A esquerda ali é o berço do Comando Vermelho, aonde ele foi gerido, aonde ele foi idealizado no Complexo do Alemão. Bom, infelizmente, a polícia estima que existem cerca de 150 fuzis ilegais dentro do Complexo da Maré, uma região relativamente pequena, aonde o narcotráfico manda e desmanda. E essa nova profissão que surge no Rio de Janeiro, e policiais, ministro, atribuem a essa ADPF 635 a dificuldade de combater, de fazer a manutenção, que eu sempre digo, de retirar essas barricadas, surge uma nova profissão no Rio de Janeiro, gerente de barricadas. Próximo slide é o Major do Bombeiro, que foi assassinado ao tentar fazer uma denúncia, tirando fotos dessas barricadas. O Major do Bombeiro foi assassinado em 2022. Então, para concluir, presidente, nos últimos cinco anos, ministro, foram, nos últimos cinco anos, foram assassinados 121 policiais em serviço no Rio de Janeiro. E eu sei que os autores de uma ADPF 635 como essa o fazem com base em reduzir a letalidade policial. Só que a consequência prática, eu estou mostrando para o senhor aqui, para todos os senadores, que não está sendo isso. Os policiais continuam morrendo e os traficantes estão cada vez mais fortes, porque a polícia não consegue fazer o combate da forma como deveria ser. E o Rio de Janeiro caminha para uma triste realidade de narcomilícia. Daqui a pouco não tem mais guerra no Rio, porque miliciano está se associando a traficantes. Isso é perigosíssimo. E com a presença de líderes de facções criminosas de todo o Brasil no Rio de Janeiro, o senhor imagina o know-how do mal, com que essas pessoas vão sair do Rio de Janeiro e voltar para os seus estados de origem. Percebe-se que, ao fazer uso da palavra, o ministro Flávio Dino, da Justiça, tenta debochar em cima dos dados apresentados pelo parlamentar fluminense. Ele afirma que os dados de mortes de policiais correspondem aos últimos cinco anos e que, neste período, o presidente era outro. Na verdade, mais uma vez, Dino quis fazer média em cima da tragédia vivenciada pelos brasileiros, porque não era disso que Flávio Bolsonaro estava tratando em sua fala. Ele estava falando sobre a determinação de Fachin e que tipo de providência o suposto governo atual estava adotando para mudar o cenário. Se lembrarmos bem, Bolsonaro governou sob repúdio de ministros do Supremo que assumiram poderes plenipotenciários para estrangular o governo da época. A DPF, senador, o senhor sabe, ela foi na época da pandemia e, portanto, foi na época da pandemia, acho que em 2020 o julgamento, se não falha a memória. Foi dando ingresso no final de 2019. Mas o julgamento foi em 2020, a confirmação da eliminada do ministro Fochim. Em relação a essa situação do Rio de Janeiro, o senhor sabe, eu imagino que o senhor deve ter mais de 40 anos, e o senhor deve acompanhar essa situação há várias décadas. O senhor mesmo trouxe um dado, o senhor mesmo, na sua pergunta, falou assim, dos últimos cinco anos morreram 121 policiais. Quem era o presidente da República nos últimos cinco anos? Então, nós não podemos responder pelos dados estatísticos dos últimos cinco anos, porque nos últimos cinco anos, desses últimos cinco anos, nós exercemos o governo em quatro meses. O ponto não é esse, ministro. Não, mas eu... É porque não, só é importante para o raciocínio do ministro. Senador Flávio. A ação foi feita pelos iletários policiais e não aconteceu. Senador Flávio. O ministro estava com a palavra. O ministro estava com a palavra. Mas é para ajudá-lo no raciocínio, que ele está levando para o lado, que não é a verdade. É porque, na verdade, é uma audiência pública. Os senhores perguntam e eu respondo. Debate eu faço com o maior prazer. Se o senhor me convidar para um debate na sua rede social, eu vou. Vamos embora. No seu Facebook, no seu Instagram, no seu... Eu só tenho que atender 55 convocações e convites do Congresso Nacional, mas que é um recorde na história do Parlamento. Mas eu vou com o maior prazer na sua rede social e debato lá, como também do senador Magno Malta, todos os temas livremente. Mas eu preciso de tempo para responder, presidente. Só isso que eu peço. Então, em relação à Polícia do Rio de Janeiro, eu estou solidário, converso sempre com o governador atual, reúno muito com os secretários de segurança, que são vários no Rio de Janeiro, oferecemos ajuda. Estou indo agora, amanhã, a Niterói fazer uma ação, junto com a Prefeitura, relativa à parceria da Polícia Rodoviária Federal com a Prefeitura de Niterói, para poder ajudar a combater o crime organizado. Começamos uma ação da PRF na cidade de Belfor Roxo, também a pedido do senhor prefeito. Então, nós temos muitas ações lá, em parceria com o governo estadual, com prefeituras, e é o problema, como o senhor sabe, crônico, tanto que o senhor citou o dado dos últimos cinco anos. Em relação à DPF... Em relação à DPF, senador, é claro que é preciso esperar o Supremo julgar. Eu estou, obviamente, porque a matéria está judicializada, a eliminada é ferida, há um relator. É claro que há, inclusive, muitas audiências de conciliação. Não sei se o senhor sabe disso, acredito que saiba, que essa DPF tem sido objeto de várias audiências de conciliação. Gostou do vídeo? Deixe comentários, compartilhe com amigos, familiares e admiradores. Tony Rodrigues, Além da Notícia.